Em assembleia com a presença dos representantes do Conselho Central dos Vicentinos de Guarapuava, o atual presidente Osni Saltier teve seu mandato prorrogado por 180 dias com sua diretoria. Com a nomeação da atual diretoria para o mandato prorrogado de 180 dias, será realizado o trabalho de transição. Então, todo o patrimônio do Lar dos Idosos passa da Congregação Vicentina para a Congregação Franciscana. O Lar dos Idosos faz parte da Sociedade de São Vicente de Paulo, do Conselho Central de Guarapuava, e ele passou por um momento de eleição. Então, abriu-se o edital para se candidatar ao próximo presidente, que deveria ser vicentino, e não houve candidatos. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? Pelo regulamento, pela regra vicentina. Nós temos que nomear outra pessoa para ficar durante 180 dias, e aí é um caso especial, esse é o caso do lar, porque a gente já está conversando com a comunidade para passar para a Congregação Franciscana, o Lar dos Idosos. Por que a gente está fazendo isso? Porque não temos vicentinos para assumir o lar. Osnir Saltier destaca que a prorrogação do mandato será utilizada para regularizar a transição para os franciscanos. Praticamente está tudo certo, depende do senhor bispo, né? Que a carta de intenções já veio do DENOI, o senhor Vítor já mandou, eles já receberam, já passei a eles. Agora estamos aguardando novamente a decisão para o que é o... O Lar dos Idosos é mantido graças ao trabalho dos voluntários. Rubens Camargo acredita que as mudanças irão revigorar o Lar dos Idosos. Vai efetivamente aprimorar o que já se faz de atendimento. E eu acredito que a aproximação, principalmente com os franciscanos de Pato Branco, vai dar ao Lar um novo impulso.